Quarta característica de quem ama a Deus, reconhece o seu pecado e pede perdão a Deus, olha só, quem ama a Deus, não quer desagradar a Deus, quem ama a Deus de verdade, quer a cada dia acertar, vive longe do pecado, não quer pecar, mas o pecado acontece, nós pecamos ainda, agora uma coisa que eu acho lindo em Davi, é que Davi reconhecia os seus erros, Davi reconhecia o seu pecado, quando Davi, ele foi confrontado por Deus, por ter pecado, o que Davi disse? Davi disse assim, pequei contra o Senhor, Davi não colocou a culpa em Betseba, Davi não fez como Saúl, que deu desculpas para o seu pecado, Davi não, Davi disse, olha, eu pequei, eu pequei contra o Senhor, eu reconheço isso, não é a toa que nós temos, dois salmos na Bíblia, de Davi, o salmo de número 32 e o salmo de número 51, falando, de seu quebrantamento, de seu reconhecimento, de sua confissão de pecado, e o melhor, do perdão de Deus, para o pecado dele, Davi começa o salmo 32, dizendo, feliz é o homem, cujo pecado é perdoado, cara, que coisa gloriosa, Davi diz no salmo 51, versículo 10, cria em mim um coração puro, um espírito reto, devolve a alegria da minha salvação, alegria da minha salvação, no versículo 17, Davi diz assim, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, eu pergunto, será que nós temos o coração assim? Será que reconhecemos as nossas falhas? Ou será que nós vivemos culpando os outros? culpando as circunstâncias? Olhando sempre para o outro? Eu e você precisamos ser igual Davi, eu pequei, eu falhei contra o Senhor, me perdoa, não devemos fugir, não devemos correr para longe do Senhor, mas devemos correr para perto dele, entendendo que esse Deus vê tudo, e não adianta você esconder das pessoas aquilo que você peca, se o Senhor conhece os teus caminhos. tem gente que está com a mente cauterizada, já não se arrepende mais, o pecado tornou-se tão, sabe, parte do seu viver, que estão vivendo longe de Deus, sem se arrepender, Deus, ele nos perdoa, quando nós reconhecemos o nosso pecado, e quando pedimos perdão ao Senhor, ele nos perdoa, como perdoou Davi.